Olá, futuro investidor, você quer uma renda extra ou até mesmo viver de opções binárias? As opções binárias são operações que consiste em realizar apostas referente ao determinado valor que o ativo sobe ou ele pode descer em um intervalo de tempo. Os robôs fazem todo esse trabalho de forma automatizada e precisa e com apenas um clique, onde você pode utilizar até no seu próprio celular para fazer as operações. Estou aqui para te ajudar e diariamente neste canal vou fornecer robôs e estratégias gratuitas e operações em conta real. Me chamo Tarek, sou o criador do curso mestre da Binary, primeiro curso do Brasil 100% com as aulas em conta real, onde você vai baixar 15 robôs e 15 estratégias manuais para fazer dinheiro e opções binárias na plataforma da Binary.com. Estou aqui para ajudar você que é iniciante. Se você simpatiza pela ideia do canal, faça parte da família Platts Trader, já se inscreva no canal, ativem o sino de notificação, compartilhem com os amigos e deixe um comentário. E vamos de operação, vamos fazer dinheiro. Vamos, meu amigo, vamos de day trade em conta real, já estou na minha banca de dois mil dólares, eu vou voltar para a conta virtual para você confirmar comigo. Serginho, botando nos comentários, muito engraçado o comentário dele, que a banca dele é de 140 dólares e eu já percebi que a maioria da galera tem uma banca de 140 dólares, impressionante. E a gente vai fazer uma operação simulando a banca dele, vou voltar para a conta real. Você que não sabe, meu nome é Tharik, sou dono do canal FlexTrader, teve apresentação no início que vocês viram, mas a galera gosta de pular, a galera é prata. Então quem não me conhece, a gente sempre vai operar em conta real para vocês. Eu vou selecionar um robô aqui e um robô para iniciante bem legal, teu bot, para vocês verem, meu bot, cadê, 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 é o bot mais vendido do canal Flex, meu bot Megalodon. Mas como vamos usar um robô novo da galera pediu, eu vou entrar aqui com o bot Hacks Drinks, ele tem uma função muito interessante, ele trabalha com o sistema de uma estratégia manual que eu mostrei para vocês já no canal, a gente transformou em um robô. Olha só, vamos simular uma banca de 140 dólares, a nossa meta é um dólar e 55, é o que a planilha falou. E o canal FlexTrader é o único canal do Brasil, coloquei 140 aqui, trabalha em conta real. A nossa top laser 21, a meta é um dólar e 55. Vou dar o play no bot Hacks Drinks do canal FlexTrader. Para você receber aquela planilha mais segura do planeta, é só você fazer o cadastro, o link que está na descrição, me chama no privado, você vai receber. E o Bot Hacks Drinks, ele trabalha com um sistema muito legal de para e ímpar. Pode ver que ele está trabalhando aqui, está fazendo análise. Lembrando, eu estou testando os robôs novos no final de semana. Esse vídeo de hoje que vocês estão vendo agora é domingo, só para testar a agilidade do robô. Pegamos três novas consecutivas, mas é tranquilo. Por que, FlexTrader? Porque ele usa o sistema de proteção do canal. Ele não dobra, 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 não. Ele sempre vai recuperar o que perdeu. Pegamos quatro novas consecutivas, está tranquilo. Eu não vou mostrar operações bonitas, eu vou mostrar operações que vocês vão, de fato, receber no dia a dia. E ele acabou de recuperar. Pode ver que, por mais que tenha perdido a quarta vez, na quinta entrada, ele só apostou três dólares. Porque ele não usa o martingale que é dobrar, 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 não. Ele sempre vai recuperar o que perdeu. E é por isso que a gente faz tanto dinheiro na Binary.com, se preocupando com os nossos inscritos. E já começou, já começou as operações e a gente vai trabalhar dessa maneira. Quero mostrar algo para vocês, vocês que são novos aqui no canal FlexTrader e querem empreender a ganhar dinheiro, colhem com a gente, ativem o sino de notificação, se inscrevam no canal. A gente trabalha com a verdade, sempre trazendo para vocês conteúdos em conta real. Olha só, é o que eu falo para vocês. Depois da tempestade, vem a abonância. Pegamos quatro nós consecutivos e olha que tesão. O robô está estudando no mercado e depois ele vai entrando. Para adquirir seu robô, é só entrar em contato com a gente na descrição, no privado, você fala comigo. Você pode adquirir ele por Neteler, por PicPay, parcelando em duas vezes, e excluir o depósito bancário. Você está adquirindo qualquer robô nosso, você vai ter acesso. Para você ter ideia, já batemos a menos. Você vai ter acesso às atualizações de graça, minhas recomendações oficiais, o meu suporte, você fala comigo, e a planilha mais segura do planilha. Fizemos aqui 1 dólar e 61, conta real. Então aqui, rapidamente, aqui, quanto que 1,61? 9 reais certinho de brincadeira, mostrando para vocês a operação do nosso robô em conta real. Vamos alimentar a planilha. A meta foi batida, sim. Fizemos aqui 1,61, 1,61 e dei o enter e já calculou automaticamente. Para receber essa planilha, é só vocês fazerem o cadastro, o link que está na descrição e seja igual aos nossos alunos. Seja mais um aluno do canal PledgeTrader. Aprenda a operar de forma como eu opero. Dá para ganhar dinheiro com os robôs, muito. Se você quiser aprender a operar, se você é iniciante do zero, faça meu treinamento. Eu vou te dar 15 robôs e você vai ter 50 reais que eu vou te dar para a sua primeira banca. Corre para o canal PledgeTrader e comece a lucrar. Divulgue esse vídeo e deixe seu comentário dizendo de onde você é e a sua banca. A gente vai operar e te mandar um salve de acordo com a sua banca. Espero que tenha gostado e até mais.